Daniela Reiner assume o governo de Santa Catarina pela segunda vez após novo afastamento de Carlos Moisés da Silva Veja como foi o primeiro dia de vacinação de idosos entre 67 e 68 anos na capital do estado Prefeitura de Florianópolis estuda romper o contrato com a Casam Com o feriado prolongado de 10 dias em São Paulo e no Rio de Janeiro Santa Catarina se prepara para receber turistas paulistas e cariocas durante a Páscoa E veja ainda, Caged aponta saldo positivo na geração de empregos formais no mês de fevereiro em Santa Catarina Olá, uma boa noite para você Daniela Reiner é oficialmente a governadora em exercício de Santa Catarina Em ato rápido na manhã desta terça-feira na residência oficial da vice-governadora em Florianópolis Daniela Reiner assinou o livro e assumiu o governo É a segunda vez que a Daniela assume o cargo após o segundo afastamento do governador Carlos Moisés da Silva E hoje à tarde a governadora em exercício concedeu a primeira entrevista coletiva Vamos ao centro administrativo onde está o repórter João Paulo Cardoso que tem as informações João, muito boa noite para você Aí aparece aqui o João Paulo Cardoso Vamos lá Aí está o João Paulo Cardoso João, muito boa noite para você Você que acompanhou a entrevista coletiva Daniela Reiner anunciou nomes para o colegiado Diga você Olá, Rodrigo Cardoso Boa noite a você Boa noite a todos que acompanham o Banho de Cidade Bom, havia uma expectativa sobre este pronunciamento da Daniela Reiner, a governadora em exercício E ela abriu o pronunciamento, falou durante cerca de 40 minutos E falou justamente na sua abertura sobre o secretariado Vai haver mudanças e vai haver permanências Nós vamos começar aqui pelos que permanecem no cargo Secretário da Fazenda, Paulo Eli Secretário da Agricultura, Altair Silva Secretário da Educação, Luiz Fernando Vampiro Secretário do Desenvolvimento Econômico, Luciano Buligon E a expectativa de mudanças, realmente vai ter sim, vai ter mudanças no secretariado A primeira mudança é na Procuradoria Geral do Estado de Santa Catarina É o doutor, quem assume é o doutor Dagoberto Brião Na Casa Civil, doutor Gerson Schwerth Comunicação, Miguel Bertolini Na Casa Militar, Tenente Coronel PM Alessandro Marques Na Infraestrutura e Mobilidade, Leodegard Tskoski Rodrigo, a governadora em exercício, ela deu ênfase e foi na saúde Que é onde vai haver também mudança Quem vai assumir vai ser a Carmen Zanotto Que é deputada agora secretária da saúde E a governadora em exercício falou por diversas vezes durante a coletiva Que ela acredita muito no potencial da doutora Carmen Zanotto Da deputada Carmen Zanotto, que agora é secretária E falou também da confiança que deposita em Carmen Zanotto E ela aproveitou também, Daniela Reiner aproveitou Para fazer um apelo à sociedade catarinense Vamos acompanhar Eu acho que o grande foco agora é a vacina A aquisição de vacinas Por todos os meios legais e possíveis Para que a gente consiga vacinar toda a população O mais rápido possível Existe uma meta que deve ser em breve divulgada Existe uma reestruturação bastante importante para os próximos dias E que eu acredito que vai trazer mais celeridade Mais efetividade para a estrutura Desde já eu conclamo a toda a sociedade catarinense A todos os poderes constituídos As associações, federações, voluntários A todo o povo catarinense Para que abracem o Estado Junto comigo Junto com o governo do Estado E que nós consigamos agregar todos os esforços Que já estão sendo feitos Pelo bem do nosso Estado Para falar mais sobre o assunto Roberto Azevedo aqui no estúdio do Bande Cidade Tudo bem Roberto? Boa noite Boa noite Rodrigo Boa noite a você que nos assiste Primeira entrevista coletiva da governadora em exercício Anúncios para o colegiado E muito foco na saúde Exatamente Ela deu ênfase à saúde E principalmente Ao nome da deputada federal Carmen Zanotto Do Cidadania Que é integrante da comissão externa De enfrentamento da Covid-19 Mas aí para uma dúvida Por várias vezes Daniela Reiner Falou que em breve O nome de Carmen Zanotto Estará no diário oficial Dando a entender Que não vai ser agora Agora E eu explico porquê Hoje pela manhã Eu falei com a deputada Carmen Zanotto Que estava nessa comissão externa De enfrentamento à Covid E perguntei para ela A senhora efetivamente Recebeu o convite Da governadora em exercício Para ocupar o cargo Claro que sim Disse Carmen Zanotto E aí eu perguntei E aceitou? Resposta lacônica de Carmen Zanotto Estamos conversando E aí vem a coletiva E a governadora Daniela Reiner Acentua a presença de Carmen Zanotto Quer dizer Aqueles que advogavam pela saída Do secretário André Mota Ribeiro Médico Que ele é servidor público É de servidor público de carreira Conseguiram tento Carmen Zanotto vai pedir autonomia E aí vai ser dada essa autonomia Com o olhar crítico de Daniela Reiner Sobre o secretariado De uma maneira geral A governadora em exercício Não quis mexer na relação com a Assembleia Ficam Altair Silva E Luiz Fernando Vampiro Dois deputados Também ela pensa em governabilidade E deu uma resposta bastante interessante Quando perguntada Se precisaria de mais um voto Para continuar no cargo E ela disse Não sou parte do processo Ponto final Dito isso Um grande abraço E até amanhã Até amanhã Roberto Começou hoje na capital A vacinação de idosos Com idades entre 67 e 68 anos A imunização ocorre em quatro pontos da cidade Neste primeiro dia De imunização dos idosos Dessa faixa etária A movimentação foi intensa Nos pontos de vacinação Muita gente passou pelos locais Para receber a dose da vacina Contra a Covid-19 A imunização ocorre no posto Da Polícia Militar Rodoviária Na SC-401 No antigo aeroporto de Florianópolis No bolsão de estacionamento Da Beira Mar Continental E no centro de eventos Da Universidade Federal de Santa Catarina A vacinação é feita No sistema Drive-Thru 158 pessoas perderam a vida Entre ontem e hoje Aqui no estado Vítimas do coronavírus Vamos ao telão com as informações De hoje Do boletim de hoje Agora são 10.752 Os catarinenses Que morreram Desde o começo da pandemia Com letalidade de 1,34% 4.922 casos Foram confirmados O que elevou o total De contaminações Para mais de 800 mil 802.998 confirmações Com 765.490 pacientes recuperados 26.756 casos em acompanhamento 98,9% é ocupação de leitos De UTI adulto 15 vagas disponíveis atualmente A Grande Florianópolis E o Grande Oeste São as duas regiões Que no momento Não tem vagas De UTI disponíveis E só que Ainda tem 302 pessoas Na fila de espera Por um leito de UTI Sendo que a região Da Foz do Rio Itajaí Não enviou Relação da fila de espera Logo mais 7.20 da noite Tem o Jornal da Band Com as principais notícias Do Brasil e do mundo Detalhes da edição de hoje Agora com a apresentadora Joana Trepto Boa noite Joana Olá boa noite No Jornal da Band Hoje você vai ver Que depois da demissão Do ministro da defesa Os comandantes da marinha Da aeronáutica E do exército Também foram trocados O ministro da saúde Pediu aos Estados Unidos 25 milhões de doses Da vacina de Oxford Que estão estocadas por lá E na capital paulista A vacinação já começa A surtir efeitos A gente mostra pra você Às 7h20 No Jornal da Band A seguir Prefeitura de Florianópolis Estuda romper o contrato Com a Kazan Os detalhes Em reportagem No próximo bloco Eu volto já Apoio 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 Apoio